Você vai conseguir comprar o seu bem material que você quer? Pode ser um carro, uma casa, adapte a sua situação, seu terreno. Vamos ver se você vai conseguir comprar o bem material que você quer ainda esse ano. Olha isso, gente, claro que sim, ó. Eu vejo você conseguindo comprar o que você tanto deseja ainda esse ano. Estabilidade chegando, boas notícias, tá? Concretização de um desejo na área material, na área financeira que você quer comprar. Você colhendo frutos depois de muito esforço, tá? Ou seja, você vai conseguir comprar esse bem material que você tanto quer. Pode ser uma casa, um carro, uma moto. Você vai realizar esse sonho ainda esse ano, tá bom? Então, participe da nossa promoção de eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. WhatsApp é o 2198-655-6776. Compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. Eu vou assistir o. Vamos lá. Você vai conhecer. Vamos lá. Obrigado.